Oi, salve aí pessoal, beleza? Notícia rapidinha aí, o videozinho não vai enrolar, não vai demorar nada não, só vou passar para vocês que eu estava no test server, do nada ele caiu, aí entrei no site aqui, esse pessoal te colocou uma notícia dizendo o seguinte, o teste server está pausado, ok? Tanto o teste server quanto o fórum dele, a sessão dele no fórum está pausada e ela colocou uma notícia aqui, queridos tibianos, depois de um dia de teste nós recebemos um extenso feedback do pessoal sobre os ajustes nas vocações, a gente agradece por você experimentar essas mudanças e por compartilharem seus pensamentos e sugestões, ok? Nós agradecemos bastante. A gente está avaliando os diferentes pontos e perspectivas que vocês trouxeram, tá? Enquanto isso, a gente decidiu pausar o teste server e fechar a página do fórum, ok? Enquanto a gente está trabalhando nos ajustes novos. É claro que quando a gente terminar os ajustes, a gente vai voltar com o teste server e vocês poderão testar novamente as novas mudanças. Resumindo, eu acho que a Cipe viu que a galera deu muito rage, né? A galera que reclamou pra caramba, teve muita gente aqui xingando e tal, principalmente na questão do mana shield aí e os Knaids reclamando em geral também na questão do Tito. Ela rapidinho fechou o teste server, um dia ela já fechou o teste server, vai fazer umas mudanças. Então, pessoal, cruzem os dedos e esperem mudanças positivas ou será que ela vai dar outro buff nos faladinhos, tá bom? Rapidinho, era só esse vídeo, só pra mostrar que o teste server não tá funcionando por causa disso. Ela já, já vai fazer mudanças. Nada demais ainda, ela anunciou quais mudanças vão ser feitas, mas eu acho que ela deve refazer algumas coisas aí, algumas mecânicas. Tem também, páia, aquelas magias de pessoa ser lá, ela deve dar um buff nelas e tal. Algumas coisas assim, tá? Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá na Twitch.tv barra VDA, né, lá em Pedro. Tchauzinho aí, e até a próxima.